e fala galera beleza tudo bem com vocês mais um vídeo aqui da série promoções descontos e cupons e hoje para falar da loja da fit muito conhecida aí da galera e também muita gente pedindo cupom dessa loja então saiu um cupom de 20% de desconto e eu vou mostrar certinho para vocês como utilizar beleza galera antes de mais nada quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações porque que eu sempre falo isso porque tem várias promoções cupons e descontos que tem uma data limite de utilização ou número limite de cupons então se você não tiver inscrito com as notificações ativadas quando você chegar aqui no canal pode ser que a promoção já acabou ou os cupons já já tenham sido utilizados para se inscrever você tem um botão vermelho aí que está escrito inscrever-se clica nele vai aparecer do lado o sininho para você ativar as notificações clica no sininho e ativa todas as notificações beleza galera fica inscrito aí no canal e todas as notificações ativadas para receber tudo em primeiríssima mão as promoções cupons e descontos tá certo se tiver qualquer dúvida escreve aqui nos comentários que eu ajudo beleza qualquer coisa que você não conseguia escreve aí que eu ajudo tá certo se gostou do vídeo deixa aquele like também enfim deixa um comentário aí no vídeo que eu vou gostar bastante nem que seja só para agradecer pelo cupom tá certo galera mais um aviso assiste até o final aqui para entender certinho como utilizar se pular alguma das etapas não vai funcionar tá certo galera não vai funcionar se pular alguma das etapas beleza então galera esse daqui é o aplicativo da da fit e você se você não tem ele instalado eu vou explicando certinho porque tem alguns que tem mais já estão mais acostumados e outros menos com essas questões tá a o aplicativo da da fit está disponível nas lojas de aplicativos dos celulares e entra lá digita da fit baixo o aplicativo oficial da loja vai abrir uma tela muito parecida com a minha aqui e você primeira coisa então essa promoção é exclusiva para o aplicativo no site não vai funcionar beleza galera não vai funcionar no site porque ele é uma promoção exclusiva para o aplicativo instalou o aplicativo vai vir aqui nessa primeira tela e vai clicar nesse banner grande aqui que está escrito primeiro não é pedido dos pais esse banner maior aqui clicou nele vai aparecer diversos produtos aqui para você escolher tá são calças botas camisetas polo chinelo eu já andei rodando aqui o aplicativo e tem muita 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 coisa tá certo galera tem muito produto aqui nesse nesse nessa promoção beleza eu vou pegar aqui algum produto então pra gente colocar o desconto tá certo vou pegar por exemplo uma bota aqui de 300 reais tá certo eu vou escolher então tá aqui a bota bota timber vou escolher o a numeração tá pra aplicar o cupom de desconto da fit que eu vou mostrar pra vocês já já e frete grátis também galera então ela já tá numa promoção de 499 por 299 eu escolhi o na numeração e vou por aqui em comprar beleza adicionei a sacola vou agora para minha sacola até já tinha outro item que eu vou tirar então esse item vou deixar só a bota aqui pra gente deixa eu tirar também a bota começar de novo rapidinho processo vim aqui tirei os dois itens não vou escolher a bota escolhi o número comprei adicionei na sacola beleza tá aqui só a bota tá aqui o valor dela 299 99 beleza galera então vamos lá pelos passos clicou instalou o aplicativo da da fit clicou naquele banner escolheu o produto adicionou na sacola aí vem aqui em finalizar compra botão aqui embaixo bem aqui embaixo finalizar compra tá aqui o nosso tênis adicionado o opa esse daqui é aquele que eu tirei na verdade então vou finalizar sem esse tênis aqui que eu tinha tirado beleza e ficou só a bota aqui tá certo galera então tá aqui meu endereço fictício de entrega coloquei o endereço fictício o frete ficou grátis já então como eu disse frete grátis aí beleza e entrega aqui ó até a semana que vem já vai estar entregue esse produto e o valor tá aparecendo aqui embaixo 299 e 99 galera então pra conseguir o cupom de desconto da fit aqui de botas enfim calçados tudo naquela página líquido banner você vai vir aqui em cupons e vales item 4 clicou vai digitar o cupom vai digitar o cupom aqui na tela qual que é o cupom é paz 20 a paz 20 app é o cupom vai clicar aqui em aplicar e clicou em aplicar nosso produto que tava 300 né 299 aplicando o cupom ó aplica o cupom aplicado vai dar um ok o produto que tava 299 ó caiu pra 240 reais galera então de 300 para 240 reais o cupom aqui como vocês podem ver embaixo frete grátis e 60 reais de desconto ou seja 20% de desconto e frete grátis aqui na da fit galera tem bastante produto pra aproveitar beleza o ponto aqui paz 20 app paz 20 app e aproveita em galera fica de novo meu convite para se inscreverem no canal ativar as notificações para receber as promoções cupons e descontos em primeiríssima mão aqui no canal beleza galera se tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu ajudo se gostou do vídeo dá aquela curtida tá certo e se gostou da promoção como um todo divulga aí para os seus amigos também nos grupos do whatsapp para eles aproveitarem também essa promoção cupom de desconto da fit com frete grátis também aqui no aplicativo valeu galera falou e até a próxima